É pelo mixer, o falido mixer, depois a gente vai ter que começar, é mas ainda existe até julho, até entrar o Facebook, não vai ser Facebook, mas tiraram da minha opção, porque eu sou insider, né? Ah, tá, eu recebi a atualização antes, aí já tiraram, não, mas pra mim ainda tá funcionando, que eu sou normal, boa noite aí galera do Twitter, que tá assistindo aí o Diego, ah, peraí, ainda não, peraí, deixa eu, eu esqueço que eu tenho que ir lá no Periscope, ah, você não começou ainda? Não, ele já tá, mas agora tem que entrar aqui, é bem chatinho de fazer, tem que entrar um monte de páginas aqui, agora tem, entrar ao vivo Cara, o jogo virou outro com essa atualização gráfica, hein velho, cheio de efeitos de iluminação novos, né? Agora tá, tá rolando aí Boa noite galera aí do Twitter, que tá assistindo o Diego Aqui é o Pato Louco, o doidão da internet A procura de um cancelamento Já vou começar Querendo ser cancelado, é o seguinte, eu tava, antes do Diego me convidar aqui pro Pra live aqui do Sea of Thieves Eu ia assistir o Rambo até o fim, que é o Rambo 4, né Diego? 4? É Não, o Rambo 4 não, é o Rambo 5, né? O Rambo 4 é o outro, né? É o último Rambo, né? Rambo até o fim, ia estrear hoje, no Telecine Na sessão especial Playstation, sabia Diego? Sério, né? Sessão especial Playstation, cara, a Playstation patrocina a sessão de sábado de estreia do Telecine Que é o filme de estreia, né, do mês, né? E aí, apareceu uma propaganda do The Last of Us Antes, né, claro, a Sony patrocinando, né? Aí, é tipo um filme, cara Assim, acima até das cutscenes lá do jogo, lá, que já nem tem pra caramba, né? Porque quando você entra no gameplay, é outra coisa, né? Na cutscene é uma coisa, no gameplay é tudo capado, né? Então é um pouquinho acima da cutscene ainda Daí, a Sony já tá esperta, eu acho, com isso, cara Peraí, eu vou aceitar aqui Aí, fica aparecendo durante o trailer todo As imagens não representam o jogo Cara, ela tá esperta, cara Eu acho que, né, com essa onda de processos aí Que a própria turma do cancelamento inventou, né? Ela ficou esperta, cara Porque antigamente ela não colocava isso, né? Ela colocava lá o trailer Ontem, The Last of Us 2, é isso aqui mesmo? Não Agora, o trailer inteiro fica assim Tipo, as imagens desse trailer não representam o jogo final Quer dizer É porque ele foi tudo capado, né? É, se alguém for querer processar a gente quando vê o jogo tudo capado lá Porque o que acontece Eles usam uma imagem no trailer Que é aquele trailer Que é esse tipo cinematográfico Que é mais É tipo aquele de 2018 Tá ligado? É Que mostraram em 2018 É tipo aquilo lá E o que que entregaram em 2020? Tudo capado Então, pra evitar processos As coisas, o que que eles colocam? A imagem Eles colocam uma mensagem As imagens desse trailer não representam o jogo final Olha, cara Ela tá esperta até com isso, cara Ela faz lá o jogo tudo capado Aí, manda os influenciadores e mídia falar que é tudo aquilo lá Que ela mostrou no trailer, né? Só que daí o trailer real que ela mostra mesmo na televisão Pra todo mundo ver Ela fala que não representa o jogo Olha aí que vagabunda, cara Que empresinha É, e essa ela vai enganando É, mas assim É uma empresinha japonesa Com o espírito chinês, cara Ela age que é uma empresa chinesa, cara Incrível Porque uma empresa japonesa Tem tradição Tem toda aquela coisa de cultura japonesa, né? De não querer enganar De ser Como se diz assim Jogar limpo Se for pra fazer treta Que nem a Nintendo fez Então faça mesmo Que nem a Nintendo fez lá nos anos 90 Ela fazia mesmo a guerra de consoles Mas fazia de cara larga mesmo Tinha esse negócio Agora a Sony não Ela faz tudo disfarçado Tudo mentindo, né? Nem parece uma empresa japonesa, cara Parece uma empresa chinesa Essa Empresinha aí Mas eu achei bacana A mensagem Porque pelo menos Na televisão, né? Porque É TV a cabo, né? TV a cabo É tipo Vamos dizer que é televisão Porque tipo Programação igual de TV Fica Passando, né? Aí tem propaganda E tal Pelo menos na televisão Ela colocou a mensagem, né? Cara E isso é um ponto positivo Porque pelo menos Esse público Não vai ser enganado, né? Porque ele vai ver Aquele trailer ali Vai falar Não, isso aqui é só um filminho Pra publicidade O jogo mesmo é outra coisa Vai esperar o downgrade É O cara já vai saber Que aquilo ali Não Isso aqui Olha lá Tá escrito Não é o videogame O videogame deve ser mais simples É O cara já vai ficar esperto Agora Ela não faz isso Na internet Vê se ela faz isso Na internet Na internet Ela não faz, cara Ei, Diego O que a gente vai fazer? Ah, vamos pegar um tesouro louco aí Vamos ver Na internet Nossa, a iluminação ficou muito melhor, velho Na internet Já entrou? Já Ah, agora entrou Na internet Ela faz ao contrário, né? Ela paga mil Olha esse Quem é esse? Esse aí é o Barba negra Parece uma caveirinha, tá ligado? Eu não sou caveirinha não, velho Seu preconceituoso É, apareceu, tem que ver Olha que é a cabana do maluco lá Aí, vamos iniciar as piratarias do dia de hoje Ah, primeiro, primeiro, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar aos pés do PS4 pirata aí, velho A melhor pirataria já foi Primeiro vamos achar... A melhor pirataria de todos os tempos, cara Você não precisa de nada Só conectar o site online O jogo lançou Já tá lá na loja da pirataria já, velho Você sabia disso? Já vem tempestade ali Sério? Sério, cara A pirataria do PS4 é assim Você instala tipo um appzinho nele lá É tipo a Microsoft Store ou a PSN Store, tá ligado? Aí você entra, é igualzinho O layout é igualzinho, cara Da PSN Store Daí você escolhe o jogo que você quer e baixa Direto da loja do pirata, velho Meu, cara Pô, é a melhor pirataria já feita Mais moderna que já existiu, cara Por exemplo Se você tem o disco original Por exemplo, você vai lá numa locadora Ainda existe locadora, né? Se você caçar, existe Você vai lá na locadora e loca o The Last of Us 2, por exemplo Se você não quer baixar da internet Vamos supor se a sua internet não tá legal Ou é ruim, né? Aí você vai lá na locadora Paga lá 10zão, loca o jogo Aí você chega em casa, sabe o que você faz? Você coloca no PS4 pirata Ele ripa o jogo pra você direto no HD O jogo original Ele ripa direto no HD Sério? Aí você pode devolver lá o jogo E o jogo já tá no teu HD Ripado direto do CD original, cara Nossa Do disco original, né? CD não existe mais Velho Ninguém fala isso, né, cara? Aí a gente fala, a gente é louco Isso aí é motivo de orgulho pra Sony, pô Esse cara é louco É, você acha que ela não gosta disso aí? Ela gosta disso aí Provavelmente The Last of Us 2 já saiu a ISO já pra baixar Tipo demora... Às vezes sai até antes do jogo ser lançado Tá ruim, cara? Eu não sei como é que tá a minha Porque... Não tô vendo Eu tenho uma raiva disso, cara Eu fui reclamar a mulher e a gente dá um desconto de 10 reais no pacote Vai, meu Deus O desconto não gera internet Se você já tá gastando dinheiro pra ter... Pô, você já tá gastando pra ter um serviço Por que você vai querer ter desconto Tendo o serviço pior? Nada a ver, velho Você quer ter o melhor Se você já tá gastando naquilo Então, Diego Eu acho que a Sony realmente até gosta disso mesmo, cara Porque o que que acontece? Às vezes o jogo sai até antes do lançamento Na loja pirata deles lá Às vezes serve que nem na época do PS2, né? Serve de... Publicidade, né? Porque não é todo modelo de PS4 que pode ser pirateado também Tem um... Número de série lá que pode, tá ligado? Eu acho engraçado Esse cara comemora hoje que o Play 2 vendeu não sei quantas milhões de unidade Mas tu para pra pensar, cara Desses 100 milhões, vamos supor Cara, quantos que eu acho que era original? Pirata Pirata Eu mesmo comprei por ser pirata, velho Pra contar no dedo, cara Eu comprei por ser pirata, velho O meu é pirata Com Matrix Com aquele chip Matrix Galerinha comprava por ser pirata E era cara, hein? Nossa, velho Sabe quanto que eu paguei no meu lá nos anos 2000? Internet tá muito ruim, mano Adivinha quanto que eu paguei no meu? Semi-usado, hein? Nem era novo Adivinha? Lá na época lá Paguei 700 pila, cara Semi-usado Um novo era 1.200, 1.300 reais Naquela época Naquela época O salário mínimo Naquela época Era cerca de 240 reais 230 reais Salário mínimo Num usado É o que eu ganhava, né? Eu paguei 3 salários mínimos Num usado, cara Era caro ainda o bagulho Você acha que daí o neguinho ia comprar, por exemplo, o Xbox Né? Pelo mesmo preço lá Pelo mesmo preço, até mais caro E ainda tem que comprar os jogos Naquela época Pô, mano, o Xbox quando lançou Era caro É claro que era 1800, 1700 E na época Pra época era caríssimo, cara Porque 1700 era quase 5 mil hoje É, mano É pra você analisar pelo salário mínimo, Diego Aí a Sony vem e lança Aí lança o Play 3 Quanto? 4 mil, né? 3 mil, 4 mil Acho, mano Lançou o Play 3 aqui Não mais Acho que foi mais O PS3 foi 4 mil Não, o PS4 foi 4 mil O PS3 foi, acho, uns 8 mil, Paulo É... O PS3 foi uns 8 mil, reais É... Até a pessoa falou que era um absurdo Pô, aquilo ali Porque... Ô, pera aí, só um pouquinho Pato, eu vou desconectar e já vou entrar de volta Não, beleza Ah, não, mas eu ia sair do jogo Deixa que... Deixa que... Ué, mas... Pode sair daí, depois eu te convido Vamos continuar Pode sair daí, depois eu te convido Pode sair Não adianta, cara Porque eu posso desligar tudo, cara O roteador, tudo Não vai adiantar nada A internet tá... Ela tá cagada Não adianta É... Pro... Pro Twitter Ou você vai desistir? Não, ela tá indo Não, ela tá... Mas ela tá bem travando Então não é hoje que vai ser o dia da transmissão, não Transmissão épica Não, enquanto... Enquanto essa merda continuar assim, cara Não adianta Deixa eu ver se tá indo Ah, então vamos aqui Eu tô transmitindo Depois eu coloco no meu canal Mas é triste, cara Tu pagar um serviço E os caras te esfregar na cara Que tu... Pô, eles te dão o que eles quiserem Não é o que tu tem o direito É o que eles quiserem É o que eles querem É tipo... Nem se você reiniciar o modo E não adianta Não, não adianta nada Eu desliguei tudo Deixei meia hora O asas ligado aqui E não adiantou nada Sacanagem demais, velho É... É muita sacanagem, velho Muita sacanagem Eu não tô conseguindo mais colocar vídeo no meu canal, cara Por causa dessa merda, hein, entendeu? Desculpa Eu falo a beada, hein, mãe Não, eu não tô conseguindo colocar vídeo no meu canal Por causa disso Porque, tipo, eu faço a stream lá No tweet Daí eu... Pega e vou jogar pro... O meu canal lá E não adianta nada Não dá, né? Porque a qualidade é muito ruim Por causa da qualidade da internet Tô ligado Vamos... Vamos atrás de recursos agora Vamos pegar madeira Tudo que tiver que pegar aí Pra botar no navio daí Beleza Então, Diego Eu tava te falando, né? É... Você tem que analisar pelo... Pelo salário mínimo Na época Era 230, mais ou menos Se tava 1.500, 230 Vamos colocar 250 4 Mais 2, 6, né? 6 salários mínimos Hoje é milão 6 conto Hoje Daria, mais ou menos 6 mil reais O que é isso? Uhum O cara, mas... Eu nunca esqueço, cara Eu tinha um PC Que era meio do meu irmão Do meu pai, né? E ele era um PC Meia boca, assim, sabe? Era uma daquelas Placa de vídeo De 64 Mega Acho que é... É, sei lá Nem lembro mais E aí, eu... Eu lembro que eu jogava muito Aquele 24 Speed Underground, sabe? Uhum Aí, quando lançou O cara, pra PC A gente não tinha uma placa de vídeo Muito boa Daí, meu pai foi lá E tem um parente meu Lá de uma cidadezinha Lá Que ele tem uma loja de formato Aí, ele foi lá E comprou uma plaquinha de vídeo Boa O cara foi lá E instalou Aí, deu pra rodar Rodava no máximo, cara Meu Mas, coisa mais linda Que foi no 24 Speed Fiquei, cara Cara, eu tive um PC Pentium 133 De 1994 Acho que ele foi até uns 2006 Mais ou menos Uhum E o bichinho rodava tudo, cara É, então Daí eu tinha Eu tinha esse ali Com meu irmão Mas, daí Quando saiu O Need for Speed Underground 2 Que é mundo aberto Que é bem mais pesado Aí, já Deu uma rateada Já O Diego Os recursos Você pega nos barris Ou você tá comprando Os recursos É Não, não Nos barris Os barris espalhados Pela ilha Tu vai procurando E vai pegando E vai trazendo aqui pro navio Ah, tá Então eu faço Entendi Daí quando fica cheio Leva no barril e volta Ah, quando vê que tá Leva no navio e volta Olha esse céu Caraca Oh, mudou muito Muito jogo Depois daquela atualização Diego Caraca O líquido Ficou mais difícil agora O líquido que você falou Esse efeito de líquido aqui É difícil de fazer, cara Você falou que tem Nessas bombas aqui Não tinha Esse efeito líquido aqui De grega Ah, sim Que tem nas bombas de fogo Que tem nas bombas de fogo Aqui Não tinha antes Isso, cara Colocaram agora Na atualização Engraçado que passa batido A própria Microsoft É errada nisso, cara Ela tinha que colocar Ó, as prensas estão aqui Ó, a própria Harry Tá ligado? Harry Gente, ó Agora tem física De líquido Nas bombas Eles não avisam, né? Agora a gente colocou Iluminação global Mais eficiente Com efeitos melhores Não, não fala nada Passa batido O negócio passa batido É, é verdade Uhum Você viu que nem o Adrian Lá tinha Lá, o Tado, né? Pois é, cara Fala, o Adrian Tá com o Adrian Lá na minha Tá no meu Twitter Não sei se ele deixou De me seguir Acho que ele falou Me chateado aquela vez Lá Do quê? Não, velho Cara, olha isso aqui, velho É muito, muito Cara, é um detalhe besta Mas para pensar É muito bem feito, cara Ô Diego Eu não sei guardar as coisas não, velho Porque bem onde Como não, velho? Onde é que tu tá? Eu tô guardando as coisas É, mas tipo Onde eu Onde era pra mim ver Qual botão tem que apertar Aparece a barra de transmissão Aqui do Do mixer Eu não consigo ver Qual botão que eu aperto Pra guardar dentro do barril Ah É o X X Não Não, o X ele abre o barril Eu sempre esqueço Onde é que tá o bar Aí dentro do barril Tem as opções Guardar Aí eu não sei Não, é o guardar É o A Ah, é o A Tá Cadê o navio? Eu sempre esqueço Onde é que tá o navio Aqui nessa Eu me confundo pra caramba Pô, o Adrian Ele 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 Não Deixou de te seguir não Nada a ver Cara Abre a gente fina pra caramba Achei que ele tinha ficado satiado comigo Sei lá Não Porque a gente não apareceu na live lá Não Ele já tinha esquadrão formado Aquele dia já Esquenta com isso não Já conseguiu guardar as coisas aí? Aham Chegando por mais aqui Agora eu vou pegar mais Nossa Você dá banho Sempre cai fora Tá plano no Adrian Deixa eu ver se ele tá online aqui pra gente jogar Vai chamar ele Peraí É Adrian, né? É Já tem que ver Eu acho que ele já deve estar no grupo Já Ele deve estar com a galerinha jogando Já Se ele estiver sozinho A gente chama ele Não tá online não É Tá namorando hoje Furando a quarentena Namor Namor de pombo? É Tá furando a quarentena Vou denunciar ele Coitado O Pato Tá se segurando Na quarentena E o Ah É Ninguém Ninguém respeita Se é pra fazer Tem que respeitar E sabe quem Quem não respeita? Não o Adrian O Adrian deve estar respeitando É aquele Pobinho lá Da lacração Que fala que a gente tem que ficar em casa É eles que não respeitam É eles que estão indo lá Na festa Nos bares No carnaval O Vírus já tava aí Onde é que eu acho que eles estavam Tavam lá Putaria lá do carnaval É Coisa dita essa parte do vídeo O Adrian O Adrian Não Pode deixar Nada demais O Adrian O Bruce Que out Bruce Que out Eu esqueci qual que é a gamertag dele É Aqui ó A dele é essa aqui Não sei se ele tá Acho que ele não tá É Ele nem tá Não tá Não tá não né Não Não tá Mas ele é tipo desenhando uma cobra Assim com a boca aberta Assim de lado É o Adrian block Uma coisa assim Não Uma coisa assim Deixa eu ver aqui na mensagem É Uma coisa É uma coisa block Lá Não sei As vezes ele deve tá offline Tá jogando Mas tá off Ó o Renan Mandou uma mensagem Que só bato tudo na paz Meu celular tá ruim Cara Quase um dia de arquivo Só pra estudar Com bug Tá ruim de aparecer Nas estreias Será que ele só tá aqui Renan Que é gente boa Véi Ó o Ai 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 Você cansou Que eu consegui É hoje É hoje Que eu vou se cansou Tava jogando Resident Evil Tava jogando Resident Evil Ele É Bicho Ué O Zé não gosta de jogo terror O maior medroso Não gosta de jogo terror Que que é Eu vou Exposate Exposate No Zé Não gosto de jogo de terror Só jogou Só jogou Resident Evil Porque A mulher deu pra ele Exposate Exposate Foi mesmo É o maior cagão É o maior cagão É cagão Zé é cagão Véi Ai Eu não jogo Véi Não jogo Mas é Massa o jogo Zé É o 2 Que você fala Zé O 2 Remake do 2 Não O 2 É o melhor Resident Evil Que eu já joguei Cara Tô louco pra pegar Esse remake Ok Não Tá louco Não dá isso Mas vamos ser Vem cá Vamos ser consciente Galera A mídia Também é vagabunda E os jogadores Que compraram e ficaram Enchendo o saco Também Por que? Porque todo mundo Que jogou Resident Evil 3 Lá em 1990 Lá no início Dos anos 2000 Já sabia Que o jogo Era curto Cara É um remake O jogo Vai ser curto Cortaram Cortaram Claro que foi Não tem no 2 Do laboratório Não Eles cortaram Não tem no 2 Não tem no 3 Não tem no 3 Não tem no 3 tá falando que senão só vão escutar o que eu falei só ele falou que é nó que o 2 não tem a parte do laboratório e nem a parte do laboratório ea para o laboratório só que é menor a eo 3 tiraram a parte do posto de gasolina também pelo que eu vi a partir de quatro carros posto de gasolina não tem tudo é já já eles antecipam muito a entrada do nemes é a minha opinião né cara o neve já tá bem no começo assim que já conhece o jogo todo com o neves na tua cola não é o que eu digo é assim é porque o 3 é curto cara desde a época do ps2 lá do ps1 maior ou para todo pé é o dia que tu pegar tu vai jogar tu vai ver só quatro horas ficaram gerando em quatro horas mano esse tipo de jogo aí zé eu não pago nem a pau o que que eu faço que nem o rei não mas eu vou esperar ficar uns 60 reais no cantão daí eu pego então mas o que eu tô falando mas é tipo eu gosto de residente eu você começou a gostar agora velho vai colocar o esposo eu jogo tudo sai o jogo você começou a gostar agora velho eu não jogo ficha e code eu jogo tudo eu vou comprar esse tal de xbox aí ai cara mas vê é esposa você não joga tudo não zé você joga lá vai você começa a jogar residencial que eu sou esposa te deu você é o maior cagão velho vem tag aí vem se não zereia hein seu cagão zé cagão eu jogo de dia né parceiro mas eu jogo mito agora hein oi 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 zé não quer falar mais dos parceiros né cara falou que não tinha fone foda zé Arrumei um fone aqui em meia boca, meu fone vai chegar amanhã antes de escorrer aí. Tá melhor o som com o outro, velho. É, mas esse aqui, o outro... Cara, o outro, olha só. O outro é um fone de Xbox, daquele primeiro. Primeiro, que veio junto com o Xbox Fat. Aqui, lá. Eu cortei o bagulho, peguei um headset antigo que eu tinha, que não funcionava o... O off dele. Sim, é. Emendei o fio do microfone daquele, nesse. Ô, louco. Então, ficava o... Gambiarra, tipo sonista. Aham, ficava o headset de um lado e a voz do outro, tá ligado? E eu me ouvia sempre no lado direito que eu tava falando. Nossa. Sai, chegou uma hora que... Chegou uma hora que ele não funcionou mais, né, cara? Daí eu tive que ir, daí... Esse fone aqui é horrível, mas... Hora de ir embora, Diego. Hora de ir embora, Diego. E aí, que eu tenho que dar um homo, ninho? Olha, tudo que tiver estilo. Eu tô jogando aquilo. Eu tô jogando Far Cry, Pepe e Neném aqui. Jogando o quê? Não, Nildão. O quê? Far Cry, Pepe e Neném. Ah, o lacração? Pepe e Neném. A Upsoft consegue fazer até tema de lacração, fica legal, velho. É bom o jogo, mas o 5Gb é bem melhor. Vamos falar uma real aqui. Vocês viram a capa dos 6 ali? O Kim? Gostei, cara. É amanhã, Rivaldo, aquele engraçadinho lá. Caminho das Índias? É amanhã, cara. O 16, é o 6? É, vai ser na Índia, é o Vaz. Não, vai ser na Índia. É, eu sei. Vai ser na Índia lá? Vai, não sei. Vai ser massa demais. Vai ser... Vai ter a música do Caminho das Índias. Ei, ninguém me tira a cabeça, cara. O 3 é uma Índia, cara. Da Índia, né? Por isso que pode ser realmente o carinha lá. Aquele P.A. lá é um sonistinho. O Vaz, o Vaz, vincar o nome dele, Vaz. 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 É o Vaz. Antes, eu contava a vocês aí. Ah, não, nem vou falar disso, não. Agora vai falar. Ah, agora vai. Você entra no jogo aí. Não, não, não vou falar, não. Você tá jogando o quê? Você tá no Resident Evil ainda? Não, eu tô jogando o Far Cry, Pepe e Neném. Ah, tá. Se não, eu ia chamar você pra entrar aí. Eu não. Não, eu desinstalei o CFT, eu acho. Ixi, sonistinha mesmo, velho. Já faz gambiarra no fone. É medrúnse com jogo de terror. É, sonistinha. Ah, eu vou dizer outro, aquele Breakpoint é um lixo, tá? Já que tá isso aí. Pior jogo que eu já joguei no Ubisoft da minha vista. Jogo lixo, gráfico lixo. Joguei. Tudo lixo. Posso opinar. Eu posso, eu joguei, eu comprei, eu tenho, joguei, é um lixo. Vou comprar do mesmo jeito, Zé. Compra, vou tirar a baixa de foto, quero ver tu tirar foto daquele ali. Eu quero ver tu tirar foto daquele ali e postar. Vou, mas vou e vou te marcar ainda, velho. Pode marcar. Quer marcar? Mas faz igual tu faz do Jedi, foto o rosto bem pet, faz igual tu faz do Jedi Folly. Pra fazer igual. O Zé, o do Jedi é surreal, é, escuta, 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 escuta o que eu tô falando. Fala, meu amigo. Cara, o que tu faz igual tu faz ali, de ficar paradinho no mapa igual tu faz no Rise of Tomb Raid lá, por isso que eu não vejo teus vídeos, eu vejo, seu otário, eu vejo teus vídeos. Ficar lá paradinho no Rise of Tomb Raid lá, dando voltinha, bem devagarzinho com o direcional. Eu quero ver tu pegar aquela cara sem, aquela cara sem reflexo, aquela cara em profundidade, com giz de cera, eu quero ver. Não, vai ter, vai ter o evento da Microsoft agora, né, em júri. E provavelmente vai ter aquela promoção de novo. Daí eu vou pegar os dois Assassin's Creed lá, que eles colocam sempre na promoção, e vou pegar esse também. E vou pegar os três de uma vez. E vou te marcar. Faz, vou parar só. Mas o, 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 o Jedi lá é sacanagem, é. Porque o Jedi lá, o, 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 o Jedi lá, velho, você tá aqui, por exemplo, aqui na trilha, televisão aqui, você vê a pus, assim, da, saindo da cicatriz do cara, velho. Vai tomar no cu. Sim, eu vi o que os caras fizeram. Pelo YouTube, que já tem a definição mais baixa, já aparece, já é bom? Não. Imagina não ter... Um dia eu tirei, eu coloquei no Twitter. Pena, cara, que não tem visualização. Eu tirei uma foto direto da tela da minha TV e coloquei no Twitter. Você vê a, você vê a pus saindo, assim, na cicatriz do cara, velho. O detalhe que os caras tiveram com o jogo. É muita sacanagem um jogo desse, o cara chegar ainda a falar que parece Lego Pirata ainda. Opa, conquistinha. Você acredita, Zé? O que? Vamos embora aí, ô, Diego. Já tá cheio. Vamos arpar, vamos arpar. Não, que apareceu, assim, um... Verificadinho que eu conheço lá, que já trabalhou na Microsoft, que eu até gosto do cara, o cara, a gente, no Caramba, ele não gostou do jogo. Porque o que que acontece, o jogo ali do Jedi, a jogabilidade dele não é de um jogo comum, é tipo... Tem gente que fala que é tipo Dark Souls, tá ligado? Ah, tem estamina, é uma coisa coisinha? É, então você tem que pegar o jeito da coisa, você tem um aprendizado. Não dá pra ficar batendo... Não, não é ficar apertando o botão toda hora. É, isso. Não é que nem os outros Star Wars. Então o que que acontece? Você tem que pegar o aprendizado, e o aprendizado demora um pouquinho a curva de aprendizado. E outra, ele tem uma árvore de... Uma árvore de... De técnicas, né, Diego? Como é que se diz aquela árvore lá? Sim. Se diz aquela árvore. É a árvore de habilidades. Isso. Então, de habilidades. E essas habilidades, conforme você vai aprendendo, vai ficando melhor o aprendizado. Você vai podendo paralisar o cara, você pode empurrar o cara, você pode trazer o cara pra tua direção. Tem um monte de habilidade que você vai adquirindo. Então o cara chega ali achando... Às vezes vê lá, né, Star Wars e tal, achando que vai ser um joguinho assim de Star Wars, de apertar botão e ver final, né? Sim. Aí o cara se depara com isso, começa a falar que o jogo é lixo, o jogo não presta, entendeu? É, sim, sim. O cara, ele não consegue jogar e volta com pano no jogo. É. Aí apareceu lá... Aí o meu amigo lá fez essa postagem falando que o jogo era lixo, que não prestava, que tava já no terceiro planeta e era uma bosta. Que a história era uma bosta e a história não é uma bosta, é bacana. É... Que mais... Que é muito pior que os outros dois lá, que saíram na geração passada. Eu não acho, porque é muito mais original e tem... A história tem muito mais ligação com os enredos dos Star Wars novos que estão saindo. Que os gráficos não são legais e, pelo contrário, pra mim, eu acho que são um dos melhores da geração. Falar de gráfico da EA é muito corajoso. É, o cara detonou o jogo em todos os sentidos. Em todos os sentidos ele arrebentou com o jogo. Aí apareceu um carinha e falou assim, ó. Sem falar que parece Lego os carinhas. Aí mostrou uma foto lá que deve ser um PC no Low, velho. Deve ser um PC no Low, tá ligado? Ah, acho que tem esse costumezinho feio, né? É, uma foto sem iluminação, sem nada. Acho que nem sombra tinha foto. E falou que parecia Lego. Ah, cara, isso me deixa de um jeito... Vamos. Me deixa de um jeito... Isso é, que é foda, velho. É, porque aqui não... É assim, ó. Porra, cara. Eu não tô... Volta aí, Fato. Pelo que eu joguei, de eu voltar a falar do Breakpoint, eu joguei um pouquinho com o Diego. É massa jogar junto. E daí o cara vai rindo e vai esquecer. Mas jogar sozinho, quando chega na hora de conversar, eu fecho olho. Eu não consigo olhar pra cara daquele boneco, com aquele cabelo de palha, parece um Fandango. Mas eu, eu... Mas eu, Zé, mas eu aceito seu desafio, eu vou comprar o jogo e tiro umas printzinhas diferentes. Feito um Pipe. Feito diferente. É 70 prints ou mais por dia, Zé, você tá ligado. É, eu quero ver tu tirar 70 prints daqueles origami lá. Quero ver. Tá aqui do lado, Diego. É, bem encostadinho, hein. Eu, eu gosto, eu gosto da física do mundo, é. Origami. Meu Deus, origami é foda, véi. É, exagero, Zé. É, exagero. É, exagero? Ô, mano, ô, o quê? Ô, o Diego me mostrou, ô, sem zoar, Zé, o Diego, o Diego fez um clipe de um... Ah, aquela ali, ah, não, tem hora que foi tudo bonito pra caramba. Ah, mas, ah, de noite, chovendo, o que que dá pra ver? Ué, Zé, de noite, você não sabia que, Zé, que a parte mais difícil de fazer gráfica é a parte escura? Era na floresta, Diego? Na cidade. É, não era na cidade. Ha, ha, eu quero ver fazer na floresta. Mostra aquela estátua lá pra ele. Mostra aquela estátua lá. A floresta não mandou nenhuma da floresta, não. Mostra lá na estátua lá, aquela estátua lá. Aquela que a gente viu lá, daquele tigre que parecia um... o que que parecia aquilo lá? Parecia que um cego tinha feito o desenho. Será pra desenho um gato aí? Nunca vi um gato. Ô, Zé, você tem o... você tem o DD Vision 2 também, Zé? Dizem que é bonito pra caramba esse também, né? O DD Vision 2 é bom. É bom. É isso que não dá pra entender, né? Mas porque o AqDelta ali foi feito pelas coxas. É, mas vamos esperar agora em julho pra identificação dessa bagaça aí. Tô esperando desde que eu comprei o jogo. Ô, Zé, mas tem uma questão também. O jogo... assim, não tô querendo passar pano porque eu também não joguei ainda, né? Eu tenho que jogar primeiro. Às vezes eu vou discordar o nome de Zé, mas tem uma questão também. Ele é duas vezes maior que o mapa do primeiro, né, cara? E o primeiro já é um mapa enorme, né? Mas o Hydro também tem coisa grande e o gráfico é melhor que ele ali, cara. Eu sei que ele pode ter duas vezes, mas tem duas vezes mais coisa cagada. É isso que eu não entendo. Ô, tipo assim, pató. Lembra que tu falou pra mim da inteligência, tipo, né? O boneco pega e sai do mapa e tal... Sim! E a gente passa por outro e fala... Sabe aqueles bonecos que fazem isso quando eles vêm na mesma linha? A gente fica se batendo até a física empurrar um outro pro lado pra gente poder passar. Ah, ele tá bagaceiro então, hein? Porque o primeiro lá os caras... Tipo assim, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui na tua frente, vamos supor. Aí tu é meu inimigo, eu atiro em ti. Tem dois, tem dois em ti. Eu atiro em ti. Eu saio dali correndo, fazendo barulho, tipo, pelo lado. O cara não vê. Ele vai lá onde ele acha que tem um tiro. Ele vai lá. Aí eu vou pro outro canto e mato ele. Nossa, mas aí ele tá bugado mesmo, hein, cara? Porque o primeiro, cara, é incrível aí a do primeiro. Porque se você fica só observando ela em cima de uma montanha, lembra, Zé, que eu te falei? Sim, sim, então. Os caras pegam e saem, o comandante sai, os caras passam, os caras conversam com o outro, fazem flexão. Vai lá no escritório, senta, vai no banheiro, vai no carro, liga o carro e vai embora. O cara liga o carro e vai embora, velho. Que louco demais. Eu sei que o Diego, eu sei que é o joguinho da vida do Diego. Eu sei que ele tá quietinho porque é o joguinho da vida dele. Pô, eu nem que bom. Tem um paixão pra esse joguinho. Não, mas eu vou jogar, hein, vai. Eu já sei que eu te vejo jogando. Ô, Zé, mas aquela mecânica... Eu já que eu não joguei mais. Ô, Zé, aquela mecânica de descer o morro devia ter no primeiro, velho. Aquela mecânica ali é massa, velho. Eu joguei uma hora do jogo. É, a parte que chega na cidade, o gráfico muda totalmente nas construções, dentro das casas. Onde o ambiente é mais compacto, o gráfico é bem melhor. Casas, essas paradas assim. O ambiente ainda é mais controlado, assim. Mas quando expand, aí dói. Porque comparado com o outro. Mas o Diego jogou mais que eu. O Diego sabe melhor do que eu o jogo. Então... Se o Diego falar, o Diego tem mais propriedades, eu já vou mais... Que eu pra falar do jogo, né, cara? Hum. Ah, eu joguei bastante, cara. Tô no level 30 e poucos e 150 e poucos de armamento, ó. Aí, então... Olha, digamos que metade do mapa não é do Mimí, cara. Caraca, olha o gráfico de sabão. Clasfab, clasfab. Olha o Diego, que tá jogando pra caralho. Olha isso, Diego. O gráfico, os reflexos na água, cara. Reflexos na água, cara. E tem muito mais peixe agora, Diego. Você percebeu? Você percebeu? Você tem que tomar, ó. Conta uma caveira aqui, ó. É, eu via e eu ia pegar ela. Esses reflexos aqui, eles tinham antes, mas era bem mais simples. Agora tá muito mais massa. Olha a caveira. Não, eu vou esperar você levar lá. Não, eu vou esperar você levar lá. Ah, tem outra caveira aqui, velho. Vou pegar. Não, essa aqui que você pegou, né? Eu acho que eu vou ver. Você trocaria a semana que vem. Eu acho que eu não vou esperar baixar essa porra desse Resident Evil. Eu só fiz jogar que eu vou comprar esse diabo aí. O 8? Oi. 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 O Resident Evil 3. Ah, o 3? O 3? Os caras tem um 50ão. 50ão já vale pra ter na coleção, Zé. Ah, não sei. De repente, tem uma grana pra entrar aí dos caras que estão devendo as paradas aí. E de repente, em mente... Já dá pra pegar. É porque 50ão pra ter na coleção vale, velho. Pra ter na coleção... E outras, no Series X você vai poder jogar tudo de novo? É, eu peguei todos os Resident Evil 3. Eu peguei todos os Resident Evil 3. E o 1, o remake, o... Qual era que tinha? O 0, o 4 e o 5 por 60 reais na promoção da Capcom uns anos atrás aí. Vai apagar as luzes do navio? E jogar o 6 também, mas aí... É, apaga tudo, hein. É, apaga tudo, hein. O Diego agora não fala mais comigo direito e... Não sei se derrubou o que dá pra demais. Não, vocês dois tem esse negócio, não fala mais comigo. Será que eu falei alguma coisa? Não tem nada a ver, não, velho. O Zé, o Zé, o Zé tá subido, rapaz. Eu tava subido, não tinha fone, eu só os palmos no cu. Então... Pronto, deu? Melhorou? É que nem o Adrenos, cara. O Adrenos hoje tá metendo, velho. Não é... Tem que... Às vezes tem que ir, né? Não sei quem é. Tá acabando. É o nosso parceiro aqui, Di. É o nosso parceiro aqui. Nosso pirata rei. Ó, que manja do C.O.S. Cara, ele fez eu ganhar uma conquista, Zé. Que 0,80% tem só. Conquista rara. Jogando com ele, velho. No killer? No killer? Ó. Não, não tô falando do killer, não. Mas você também, velho. O Diego também me ajudou. O Diego também. Eu consegui uma conquista rara no killer, cara. 0,90% dos jogadores tem. Tá, vamos ver onde é que tá aqui. Fazer uma vitória suprema em... Online com um personagem lá. Eu tava falando do Abner antes de lá. Eu tava falando do Abner. Que a gente ganhou aquela conquista rara com ele aqui. Peraí. Ah, aqui no... Aqui no... Acho que o Zé caiu. Acho que o Zé caiu. Não, eu tô aqui. Tava... É que cara achou o jogo da Pepe em Neném. Daí eu fui jogar futebol. Só de raiva. Pepe em Neném. Mas é sonista mesmo, velho. Tem que também conversar e jogar aquele jogo lá no lugar. Porque eu quero ouvir a historinha. Daí eu não consigo ouvir a historinha. Porque eu não consigo ouvir a historinha dele. Cara, é pra si. Cara, é sonista mesmo. É gambiarro no controle. É... FIFA. É isso que eu falo. Até hoje tô esperando alguém. A gente fala que ia jogar FIFA. Ah, não. Tá de comprar ainda, né? Esqueci. Esperar aí. Então, tava na promoção lá. Mas eu preferi comprar outros jogos. Eu peguei o Titanfall e o Mass Effect. Eu pensei assim. O FIFA tá o mesmo preço, né? Os três FIFA. Pegasse o Andromeda? 2017, 2018 e 2019. 47 reais os três. Aí eu falei. Ah, não quero não. Ah, não é aqui. Ah, não ia. Tô boiando. Pegasse o Andromeda? Peguei. Porque... Assinar o EA Access agora... Não sei se vale a pena. Eu já joguei a maioria dos jogos. Não. Não. Não vale a pena porque demora muito pra mudar o catálogo dos jogos. Não, e outras é... Os jogos que eu joguei já, que eu fiquei três anos assinando, né? Os jogos que eu joguei estão vindo por 17 reais, que nem o Titanfall 2 lá. 17 reais? 17 reais, né? Sim. O Mass Effect de 17 reais. Eu gastei 34 reais, 2, cara. 24 reais, 2, cara. Paguei 250 a pau no lançamento de Sashpou. Esse boneco parecia que tava tudo cheirado, Sashpou. Alguns olhos. Tudo estralado. Meu Deus, eu peguei um jogo de cheirador. Agora é. Agora é. Tem mais de 30 gigas de atualização. Agora é um baita de um jogo mesmo. O jogo tem 40 gigas só de atualização. Ele tem mais de 40. No lançamento parece que não tava legal mesmo, não. Mas depois os caras ficam mal. Nossa, tá morrido. Os caras. Ah não. Agora é outro jogo. Ah, será que é aqui? Eu tô errando de achar o tesouro. É perto de uma rocha, Diego. É perto de uma rocha, Diego. Eu não sei se é essa rocha aqui, ó. Essa rocha aqui, ó. Tem caveira. Tem caveira. Tá louco. A gente precisa do Adrins. 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 Pega a rocha e segue direto até a outra rocha do lado esquerdo. Ah, não. É essa aqui, ó. É pra cá, ó. Ali, aquela rocha ali, ó. É, aqui, ó. Essa grande aqui, ó. É. É por aqui. Vai cavando aí que eu mato as caveiras. Vai cavando aí que eu mato as caveiras. Não, é... Tá vindo aí, tá aí, gente. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Acho que é aqui, mais ou menos, ó. É aqui mesmo. É aqui no meio. É aqui, ó. É aí, no meio mesmo? É aí, no meio mesmo? É por aqui. Vai tá por aí. Vai tá por aí. Vai aí que eu faço cobertura. É aí que eu faço cobertura. Eu tô voltando, fala do Resident, quero ver se eu consigo zerar ele em menos de três horas lá pra conseguir a miss infinita. Então, uma coisa que tem que lembrar do Resident Evil. Vai tá cagado pra caramba. Hã? Dá alto cagado essa bagaça aí, né? Ah, é massa pra caralho. Depois tu vai se jogar ali. Vou dar uma coisa que eu joguei... É uma coisa que... 14 horas, eu acho. Ai. Então, uma coisa que você tem que analisar também no Resident Evil 3, que tem nesse aí que você tá provando isso, é que tem o replay também, né, cara? Não é questão só do jogo ser curto, tem o replay, né? Sim, o 2, o 3, eu não sei se tem em outros... Tipo aquele ali tem mais modos, tem modos sobreviventes. Tu joga com o Hank, tu joga com o Tofula, com aquela porra daquele queijo, japonês é tudo louco mesmo, tudo doente. E tu joga lá com a filha do chefe de polícia lá, e tu joga com o cara da loja de armas também. Achei. Achou. Teve bastante coisa o jogo, assim, mas o outro não tinha, no caso, né? Mas... Não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que tem menos coisa. Eu tô dizendo que jogou os outros. Bora. Vão é meu. Vambora. Ai. E... É mais fácil, né? É mais fácil. Vejo no... Difícil, ele não é complicado, assim. O Resident é um jogo de decoreba, depois que tu decora, tu mata o jogo. É. É, tem que decorar o mapa. Ô, Zé, eu não sei se você jogou a demo de 3, jogou? Não, não joguei. Eu tenho instalação, mas não joguei. Olha. É bonito, hein? Não, graficamente, não tem que falar do jogo. O 2 é muito bom. Pô, mas não é a mesma engine? É a mesma. É... A do 2 e o 3 é a mesma. É, mas acho que a da 3 é dar uma polidinha a mais, né? É, é uma polidinha a mais. A engine se chama Residência Civil Engine. A Capcom... É deles mesmo, a Capcom que desenvolveu, né? E ela usa pra todos os jogos. Muito boas, hein? Ela usa pra todos os jogos. E é do Devil May Cry, eu acho, também, né? Devil May Cry, é. Sabe o que é bacana dessa engine aí? Eles desenvolveram uma tecnologia que as capturas faciais feitas para as partes de cutscenes também continuam no gameplay. É, cara, é muito bom, cara. No FED e no S, né? No FED não tem muita diferença nenhuma, na verdade. O HD e a... O HDR, o Offscale e o Blu-ray, o DVD. É, muito bom, cara. A jogabilidade do jogo também é boa. É, um saco que eu não gostei um pouco da mira, mas isso aí é de todos os residentes, então... É, eu, eu, assim... A questão de mira e tal, às vezes eu até desligo a questão de mira automática, eu gosto de usar manual mesmo. Eu gosto de usar... Fica mais imersinho. Esse eu não gosto, esse negócio de pontinho. É, esse pontinho, quando tem a opção de desligar ele, eu tiro, cara. Eu gosto também, não. Pô, eu tava vendo... Peraí, peraí. A gente vai voltar pro porto, não é? Peraí, veio outra missão aqui, só não tô achando o mapa. Qual missão? Apareceu aqui pra mim também? Apareceu aqui pra mim também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, apareceu. Ah, é tipo um... É tipo um rabo de sonista, né? Lá no meio tem duas bolinhas e o desenho de um pinto. No meio do rabo de sonista. É o único, cara. É difícil de achar, cara. Olha lá, ó. No meio do rabo tem duas bolinhas e um pinto. Você passou por ela. Não. Passou por ela. Ali, ali, não é? Ali, ali, não é? Não. Não, não. Não, 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 não. Ali, ali. Não é esse aqui, não é? Essa aí, não é? Essa aí. Não é, não é. Não é, não é. Era um rabinho sonista também, mas não é. O Zé sonistinha, velho. Gosto de jogar FIFA, tem medo de jogo de terror. Faz gambiarra no controle. Aliás, joga no jogo de terror, mas de dia, né? Mais jogo. Funistinha. Funistinha. Ah, não é essa aqui? Ah, não é essa aqui? É, essa aí mesmo. É ela as duas bolas lá, ó. É ela mesmo. É ela mesmo. É a da sereia. É, pode te ver a distância. É, te ver a distância. Sereia da esquina, ó. É, a sereia da esquina. É, a sereia da esquina. A sereia é foda, é branca. Aí, é isso. Daqui a pouco eu boto a meia vela. Viu que colocaram uma outra esquina na vela agora? É, não. Tá totalmente diferente o jogo, cara. Eu vou de meia, vou pegar a sereia da esquina. Aí, deixa que eu tomo o leming. Pode pegar aí, capitão. É todo seu. Capitão Diego. Só vai olhando no mapa. Beleza. Uma direção certa. Tranquilo. Capitão Diego, as suas ordens. O Audrey, o Audrey não fala. Ele faz com só o dica. Ficou puto. Enquanto eu vou, eu vou buscar a sereia da esquina gostosa. Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou pegar aquela sereia da esquina. Que a sereia da esquina é gostosa Demais Tem pra que nada aqui não Não tem o Zé pra ficar tocando o sino, cara Não, nem pensa Vamos levar esses baú aí Sorte nossa que não tem o Zé Tocar o sino Colocar fogo na cozinha O Zé foi foco aquela vez O Zé sonistinha O Zé sonistinha O Zé sonistinha Hoje eu tô sem inspiração Tô vendo, tô vendo O Zé O Zé O Zé O banheiro Gosta de printar Boa, vou tocar aí Não, perdi o O Pato vai printar Tão ligado Não lembro de vocês dois Tenta uma letra pra cantar Nem pra fazer isso Tão ligado Não sei se alguém Fala pra vocês Não sei se alguém Diz pra vocês Que tava legal Que tava massa Que tava animado Não tá não Eu vou fazer uma letra Só pro Zé O Zé sonistinha Não faz O Zé sabe Eu faço outro Não faz Não faz Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Trolli Trolli Joga Fifa E tem medo De jogo De terror O Zé É sonistinha O Zé É sonistinha Sonistinha Ainda é jornalista Zé sonistinha Zé sonistinha Zé sonistinha Zé sonistinha É Pra cá E ele ainda faz Review De jogo Bosta Zé sonistinha O Zé foi embora É Viagem fácil mesmo Tipo o jogo 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 Ai caralho O jogo A gente joga Videogame A gente volta A ser criança De novo Né Cara Pai Toma No cu É É Por isso Que tá Pai Levanta Ancora Abaixa Ancora Ai Vem Cê é louco Eu só vi a ilha chegando E o Diego Sem fazer nada Tive que fazer tudo sozinho É Pai Eu tava soltando Eu tava soltando Não viu Olha aí Eu vi Ter colocado o barco Na posição melhor É Ficou bom Cara Não tá ruim não Não tá ruim não É Agora Agora Eu vou ter que levantar A vela Eu vou ter que virar ele Vai Aí aí Que eu vou achar O TG Aí Aí Ai Caramba Pato Tretando Com as caveiras Lá Tem O Tem O 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 Durk, eu tinha parado de printar um pouco, eu tava mais assim... Ué? Ô Diego, você levantou, baixou a âncora mesmo? Baixei. Mas o Barco andou um pouquinho? Andou, eu fiz ele andar agora um pouco, pra não ficar encalhado aqui. Ó. Peraí, vamo lá. Eu tinha parado um pouco com as prints, Zeca. Tava empolgado com o Star Wars lá e parei com as prints. Agora eu voltei com tudo de novo, Zé. Tô fazendo um especial Red Dead Redemption. Texturas do Red Dead Redemption 2. A origem da Samambaia do Oeste. Não, foi você que me mandou, seu viado, Diego. Mandou lá o Sunichinha mostrando vídeo de comparação lá de textura dos dois jogos. Do The Last of Us 2. Ah, ferrou, 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 ferrou. Por quê? Ferrou, ferrou, vaza, 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 vaza. Que que tem aí? Aqueles loucos lá, lembra? Ah, aquele barril lá. Que louco. Ah, tá. Então, Diego, foi você que mandou lá, cara. Foi você que mandou lá, cara. Ah, fico a zoar. Ah, fico a zoar. Não, mas agora me incentivou a fazer o especial de texturas Red Dead Redemption 2. Eu acho que eu tirei umas 100 prints só num dia. Só numa quadra da cidade. Só numa quadra da cidade. De uma vila lá do jogo, eu consegui tirar mais texturas do que The Last of Us 2 inteiro, velho. Numa quadra só da vila. Numa quadra da vila eu achei barro, achei esterco, achei framboesa, achei tudo. Dá uns 10 de The Last of Us. É, acho que nós são bem. Aí tem uma ilhazinha ali, ó. Ah, é bem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu achei um barril, Diego. É... Já tu leva... Já tu leva... Aí, ó. Oh, show. Que que é esse barril? Vou pegar um aqui, ó, vai. E aí, que que é? Ó, já achei. De depósito. Ixi, daí. Laveira, velho. Peguei um maior duplo. Olha... Fiquei caveiro ainda e já foi tudo. Ó... É, fi. Ó, dá pra pôr aqui dentro. Mais missão, velho. Ó, dá pra pôr aqui dentro. Ó, dá pra pôr aqui dentro. Ó, esse é bonito, hein. Tem 34 balas de canhão aqui dentro do barril. Ó, o que dá? Tá, vou levar aqui pro barco lá. Que 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 é? Que que é? Que quer? Merda graça essa massa. aqui não ligou lá não conseguiu e não deu nada de igual aonde não é cara que tem um homem fazendo festa aqui perto de casa, bem no fim de casa quase ah, e tá uma som zero alta nossa, só que cara, é proibido cara, é proibido esses baratos aí cara, e os caras tão em 50 ali numa sacada de velho aqui na minha cidade é da prisão se eu quero fazer festa, vai lá, vai lá, vai qualquer lugar, vai lá, pede licença pra ele, vai lá, espirro, pô vai lá, espirro dá só um espirro lá que sai tudo um porreiro eu vim aqui pedir, eu vim aqui pedir atin, vim avisar aqui, não sei se esse aqui, o negócio aí passa a mão ali, passa a mão no olho, assim na hora parceira, eu não quero ver dispara tudo já pegamos tudo já, né Diego vamos lá, vamos vazar, vamos vazar que vai vir gente pegamos tudo já, né é, eu vou virar o barco, voltar agora só solta a vela, isso a vela deixa cara, o que que eles fizeram nesse jogo, Diego, na atualização, é outro jogo, olha a vela, cara é outro jogo, velho nós temos de lá, é, lá é a borda do mapa ô Diego, você que escolheu a cor desse navio, é massa, velho é, é do Ori ah, que cor massa, cara agora a gente vai lá pro porto, né pô, mas tu não chegou, chegou a jogar mais do Ori ou não? não, eu tô, muito jogo, sabe com o que é, Xbox não tem jogo, velho aí é foda foda? ô, Zé, tá patrô? Xbox não tem jogo foi ah, bisfodido, né, cara ela, ela comprou, ela, eu tenho certeza que ela põe no comprou um headset pra mim, outro headset hoje, eu tenho certeza sério mesmo? na época ela tava perguntando pra mim o que que eu tava vendo na internet e tal, eu tô olhando o fone ela, assim, esse HyperX aqui é bom ô, gado do Zé, velho o Zé manipula, velho eu manipulo nada o Zé que comprou, eu já comprei, o meu o Zé é machista tá demorando pra chegar, né não, e depois se eu comprei esse aqui, Zé, eu fui lá na internet, cara aqui na minha cidade tem uma uma logística de jogo aqui tinha um HyperX daquele normal ali, tava 239 ah, que putasso, cara falei, não, não acredito que eu comprei esse aqui por 200 e pouco e eu deixei pegar aquele ali que é da HyperX, velho não, que isso aqui seja a unha, cara sim tá, é, 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 é mais conhecidinho agora pegou agora pegou agora pegou tem que ficar de olho na de olho da de olho da o que que deu? 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 ah, mas não tem um clipe que tá zoado Estou aqui vendo anoitecer Uma caveira fantasma Estrelas José, volta aqui Levantar a vela Levantar, abaixar Levantar Espera aí, estamos chegando perto da ilha Do posto avançado, quero fazer a manobra do Adrian Tá, mas Fala a hora que eu tenho que levantar É pra mim ficar na vela ou na âncora? Na vela Aí você fala e eu mexo aqui Não, não, melhor, fica na âncora Na face Fica perto da âncora Não, mas não é pra soltar Não, eu não tô soltando Eu só tô aqui É que baixou sem querer Aí você fala que na hora que é pra soltar Pode soltar a âncora Solta âncora Solta âncora Soltei já, cara E a vela? E a vela? Aí, viu? Não, mas ele vai virar tudo ele Não precisa nem mexer na vela? Agora tu levanta tudo a vela Só vou alinhar o barco ali Olha esse céu Olha esse céu Aí, agora Olha esses raios de luz Esses raios de luz Levanta a âncora Pera aí Quero botar no trabiche ali Encostadinho O Adrianz usava os arpões, né? Você lembra? Isso Agora tu faz o seguinte Tu pega a vela Baixa só um pouquinho de nada Quando eu falar pra tu levantar Nada? Nada? Tá bom? Meu Deus Isso Tá bom? Tá bom? Uhum Levanta Agora puxa a âncora Agora puxa a âncora Ah, tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom Melhor que isso não tá Melhor que isso não tá Tem que pegar os baús, né? Pegar os baús O que? O que? Por que? Por que? Ah, mas não é eu, né, velho Diego escondeu aqui os tesouros, velho Diego escondeu aqui os tesouros, velho Ô, Zé Lembra a última vez que você jogou esse jogo aqui O Sea of Cheese? É outro jogo agora, cara Por exemplo, você pega uma caveira Aquelas caveiras que tem olhos brilhantes Quase te cega aqui na televisão, cara Mudaram a iluminação do jogo O brilho dos olhos dela, cara Quase te cega, velho Quase te cega, velho Quantos mil cê tem já, Diego? Quantos mil cê tem já, Diego? Ah, eu torrei tudo Ah, eu, cara, tava com 79 mil Ah, eu preciso torrar o meu dinheiro também, cara Tô com 48 já 48, velho Tem mais alguma coisa pra pegar lá, Diego? Tem mais uma coisa pra pegar lá, Diego? Tem mais um baú, né? Tem Mas aquele ali não é baú, né? Não, mas a gente pegou dois baús E mais uma caveira Tem mais um baú, ué Tem mais uma caveira Tem mais um baú, ué Você vai lá vender ele? Você vai lá vender ele? Pode ser? Vai lá, enquanto você vende Eu vou tentar comprar alguma coisa Comprar uma roupa pra mim Eu tô muito pirata pobre Ah, mas tem mais um baú aqui, velho Esse aqui é o principal da missão É, ué Falei pra você É, ué É o que eu vendi É o que ele achou lá Não, o que eu achei era um kit de 60 balas Esse pode deixar no barco, né? Não, tô levando um outro lá Onde que eu compro roupa, Diego? Acho que eu já achei Tá lá, ó Tá na loja Não, mas eu quero comprar pra homem Não onde você compra Como eu posso me ajudar? Nossa Nossa Eu vou ser homofóbico Ai, carai Ai, carai Comprar umas roupinhas aqui pra mim, né, velho? Pra mim, né, velho? Ó Decoração de grau, não sei das quantas Ó, tô quase indo pra 28 já, cara Vou gastar minha grana, cara Gastar minha grana, cara Ah, tem que torrar, né Vou virar um pirata Estilo 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 Pô, acho engraçado, né, cara De tantos caras ficarem enchendo o saco De dizer que o jogo do Xbox do Cartoon A Sony foi lá e meteu uns 300 no rabo, né, cara Pelo amor de Deus Aquele jogo do moranguinho, cara Eu pensei que o meu foi passar mal, velho Mano do céu O Duffy, eu acho que ele vai ficar vermelho, mano Eu pensei, ah, vai morrer agora Mano, ele começou a ficar vermelho, mano Eu falei, ah, meu caramba Ah, mas o que foi aquilo, né, velho? Ah, mas o que foi aquilo, né, velho? Era uma perda O exemplo especial pra mostrar o PS5, hein É, não, e tipo O tipo, apareceu um velhinho cagando lá Não sei se você viu na privada, sentado Ah, ele quase morreu, cara Pô, mas só tem Mas só tem Bota de gay aqui Vou continuar com a minha bota Que a minha bota é de macho Cara, eu vou deixar no barco Não vou vender, não É esse de 60 balas aí Deixa no barco, ué Você é caixa de munição É, deixa no barco A gente só vende quando for sair do jogo Entendeu? É, tipo, enche de coisa, tá ligado O problema, Diego Que fosse só os sonistas falando isso Beleza Isso, beleza Porque sonista falando isso, né Não é nada Sonista é tudo ignorante, burro, né O problema é que a mídia faz isso O problema é que a mídia faz Você não viu lá Os amiguinhos Mas amiguinhos é o quê? Então, os amiguinhos da mídia São esses sonistas ignorantes burros Eu mostrei lá pro Diego Mostrei lá pro Diego Eles são amiguinhos É tudo amiguinho É tudo amiguinho Aí usa o mesmo argumento Ah, mas porque o Xbox só tem double A Double A É o mesmo argumento que o sonista usa O cara lá O cara lá O Lão lá Aquele que é tudoão Tudo aumentativo lá Amigão Amigão O Zezão É, o Zezão O Diego O jogo piratão do Malazião É, o do Malazião E inventa palavras, né Oh, finalmente Ele me deu bloco Ah, deu Graças a Deus Sorte sua, velho Ele usa o mesmo argumento do sonista Só cartoon E double A O problema É que as pessoas acreditam Nesses caras As pessoas acreditam Às vezes até a gente Às vezes acaba acreditando Sem querer Esse que é o problema Se fosse só o sonistinha Beleza, cara Se fosse só o sonistinha Não tem problema nenhum É que tu vê que os caras Estão do lado do filho deles, né, cara É isso que é a merda É É Até o argumento é o mesmo, cara Sim Aí o que acontece Uma pessoa casual Que só acompanha esses caras aí Não acompanha mais nada Ele vai ver lá Microsoft só tem cartoon Tipo Sea of Thieves Só que o cara nunca viu Como que é o cartoon Do Sea of Thieves O cartoon do Sea of Thieves É lindo, cara Maravilhoso Maravilhoso Esse vídeo eu postei lá Aí o cara Pra disfarçar Ele deu uma Tipo Ai, que lixo Tipo Eu postei uma gameplay Bem bonita Nossa, lá Nós tava em alto mar Aí dá pra ver um monte de detalhe Tipo O cara chegou Ai, isso aí é ridículo Ai, você tem vergonha Que tem vergonha De ter mostrado isso aí Ah, cara Daí eu não discuto mais Ah, não Eu também já não Eu ultimamente O Zé chegou lá Eu não discuto com o burro Ultimamente Foi só isso que eu coloquei Eu acho, né Foi só isso, né Não discuto com o burro Falei, ô Zé Fala pro cara aí O duro que até pra colocar a palavra Eu não discuto com o burro O duro que até pra colocar a palavra burro Cara, eu tô me segurando Porque eles tentam derrubar minha conta Com qualquer coisa, cara É, tu tá marcado Eu quase não falo no Twitter Então eu passo despercebido Eu ainda posso dar uma patada Tranquilo assim Eu lembro que a primeira conta minha que caiu A primeira conta minha que caiu Antes dela cair Eles, assim Que foram os sonistas Que estavam denunciando Porque a que caiu Não foi sonista Foi o outro povo, né Foi o povo da fazendinha Ô Pat, fiz uma busca pra ti, ó Fiz uma busca pra ti Fiz um pedaço Fala Não, que multa aí O que eu quero ouvir Pra todo mundo escutar, ué Manda aí Tá bem bomba Tá bem bomba Tá bem bucha Prepara Deixa eu só botar aí Ô Pato Peraí Ô Pato Tô comprando roupa Tô comprando roupa Pato Nossa, amanheceu já o dia, cara Passei a noite inteira na loja Fica aí, Pato Quero fazer um bagulho Fica aí Fica aí, pô Fica aí que eu vou lá longe Ah, você vai testar o fone? É, vamos testar, né, velho Pato Pato Cadê o Pato? Tá pra escutar aí? É o escuto normal Não faz o efeito do megafone Ah, pois é Como é que o meu irmão diz que faz esses baratos aí, velho? Não, não é só nós Nossa, cara, o teu irmão que é noob Nós sabe fazer A gente não sabe, velho Caraca Você falou que teu irmão é noob de tudo, né? Não, meu irmão não sabe jogar esse rute E ele sabe fazer o megafone, velho Como é que ele usou? Ele não te deu uma dica, nada? Não, ele falou com o amigo dele Pegou o fone Foi lá longe no barco dos caras que ele roubou E ficou botando funk no megafone, na zoeira Nossa, cara Como é que faz isso, velho? Então tem que ficar muito longe, Diego É, não sei O Zé, cadê a música, Zé? Ah, Zé, deixa eu te falar Aquela primeira conta minha lá Quando o Sony estava tentando derrubar ela Eles denunciaram Em comentários, Zé, que era assim Esses jogos da Sony tem texturas porcas Denunciaram e o tweet aceitou, velho Entrou como discurso de ódio, velho Falar que o jogo da Sony tem texturas porca Velho Oi, deixa eu falar pra você, cara Os caras comandam tudo, cara Não gosto de jogar Sou honestinha de uma figa Agora, sobe, resta printar Não riam de mim Já sei como printar Agora, sobe, falta jogar Não tenho paciência pra apertar botão Bastiro um monte de print de montão Não gosto de ninguém Dou um bloco em todo mundo E todo mundo bloqueia também Já sei printar Dou um bloco em quem chora Agora, sobe, falta jogar Ui, que viado Vai, Zé Pega no ritmo aí da música, vai Não, tô fazendo ainda, parceiro Tô fazendo ainda, tô fazendo Tô pegando o instrumental da música Tô fazendo ainda aqui Tem que ver qual tem parte que repete Refrão Calma 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 que eu não tô com pressa Isso é só um apanhado Só pra te sentir o que vem por aí Eu não gosto de jogar Só gosto de printar É aqui ó É aqui ó Escuta, escuta Vamos fazer de novo Ô Zé, depois manda pra mim no privado, cara lá Manda pra mim no privado que eu vou tocar aqui no Não, eu vou mandar o vídeo do Diego O Diego vai mandar pra ti Eu vou botar o áudio em cima do que eu tô cantando Na real, eu pedi da minha sobrinha cantar Ela tem a voz boa Eu vou pedir pra ela cantar Beleza, que daí eu vou Eu vou tocar aqui no No C-O-F-T-Vs daí Vai, ó Aceita, sonista É mais ou menos assim ó É aqui pintando Vai, vai, canta aí, Zé Não gosto de jogar Sonistinha de uma figa Agora, sobe, resta, é printar Não riam de mim Já sei como printar agora Sobe, falta jogar Não tenho paciência pra apertar botão Mas tiro print de montão Wanderless Não gosto de ninguém Dou bloco em todo mundo E todo mundo me bloqueia Já sei como printar Dou bloco em quem chora agora Até o bloco entrou na música, véi Até eu passei Esse é pra apertar botão Que que é? Até os blocos entrou na música, véi É, vou fazer de novo então pro Diego ouvir então Que pariu, véi? Zé Eu não quero ter inimizade com Zé nunca, véi É, vou fazer aqui ó Pera aí, faz ouvido, Diego Consegue ouvir? Consigo, pode mandar aí Tá ligado teu áudio? Calma, calma que o vocal é dela Pera aí então A introdução é dela Então segura aí, segura Segura, segura Segura aí, segura aí Calma aí, calma aí Que eu tenho que fazer aqui um esqueminha antes Que que esses caras tão aprontando, véi? É o Diego, não tem nada a ver com isso Vá, lá na tua cama Não quero por aqui Vassa, parcerinha Vassa, vassa, vassa Vai Eu tô de orientinha Tu acha que eu não tô de venda? Vai Só duas Vai Lá Lá Minha mulher já não me obedece Imagina o meu cachorro Esse que é o meu cachorro ensinado É você que obedece o cachorro, né? É o cachorro que te obedece É como ela queria apagar sem a luz pra lá e deitar Apagar a bomba Tô falando O Diego foi cagar O Diego foi cagar O Diego foi cagar No Twitter falou que é jogo lixo Eu não vou jogar mais, né? Meu Deus, né cara Aquilo ali foi ridículo É pirateiro É pirateiro É pirateiro É pirateiro também Não Não, esse foi o outro lá, né? Não Esse também Esse também que eu botei Não discuto com o burro É pirateiro Porque ele tá lá no Twitter Se tu botar as mensagens dele Tô falando Eu que não vou pagar os 550 reais No Halo Baixo tudo pelo Torred Pô, vamo lá? Vamo O Diego, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Aqui na entrada aqui, ó Fica aqui na... Fica aqui na... Fica aqui na escada aqui, Diego Fica aqui na escada aqui, Diego Diego Fica aí Bem na entrada da escada aí Aí, aí Fica aí Não, não Lá pra... Aí Vou tirar uma print aqui Uma print aqui Pronto, beleza Valeu, Diego Vai, Diego Vai pra ti então, Diego Valeu, Diego Calma aí Já tirei, já Vai, Diego Caralho, véi Caralho, véi Caralho Ai, cara Tendo multiplayer Tiro print Não gosto de jogar Sou nistinha de uma figa Agora Sobe resta printar Não riam de mim Já sei como printar Agora Agora Só me falta jogar Não tenho pra ciência É pra apertar botão Mas tiro print aqui De montão Não gosto de ninguém Dou bloco em todo mundo E todo mundo me bloqueei Já sei printar Dou bloco em quem chora Agora Só me falta jogar Não tenho paciência É pra apertar botão Mas tiro print aqui De montão Uma universidade de jornalistas Serviu, pagou uma coisa Minha atividade é mil, véi É louco Eu vou fazer direitinho com o reframe todo Eu vou mandar pra Diego E o Diego manda pra ti no Twitter Caralho, véi Muito bom, Zé Muito bom mesmo, véi Eu vou querer isso aí Pastinha Tribalista De fato Já sei printar É o nome da música Já sei como printar É o nome da música Universidade de jornalismo Ainda usa tribalistas Ainda Você vê? Tá na raiz já do Zé, véi Tá na raiz, cara Já sei como printar É o nome da música Ele não podia ter pego um Pink Floyd Alguma coisa assim Não Foi pegado pela vista Não é que a A letra é É rima Ô, ô, pirata Piratas Diego, direita É rima pobre É rima pobre, né? É mais fácil de fazer Ah, meu pai Nossa Tá, fica aí no volume Dirige ele Desculpa aí, Zé É que apareceu pirata aqui, véi Não, tranquilo, pô É que é rima pobre, né? Que eu tava falando Pirata e Arrumpa lá E tubarão, cara Eu tô no mar, cara Eu tô vendo de longe Meganossauro Ah, é Esse bicho aí Megadossauro Meganossauro, Zé Você que é um cara É, Megalodon? Megalodon 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 Vou ser comido por ele Ai, 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 ai Que lindo esse Megalodon, cara Olha ele Vou tirar uma print dele Viu Usar essa criatividade pro bem Tava rico Ô Diego, mata esse cara aí, Diego Tu tens que ver a analogia que eu fiz esse dia pro Diego Vai explicar Tô quase chegando aí Eu tô que era especializada E a gente, né, Diego Fica arrumando o barco, Diego Que piada Não, tá Eu tô frito Fica arrumando o barco, Diego Fica arrumando o barco, Diego Deve ter um tiro de canhão Oi? Ih, o barco vai afundar, velho O barco vai afundar, velho É um barco, eu tentei entrar nele, eu tentei entrar nele, não deu, cara. Acho que o nosso Zé, o barco tá afundando, porra, o barco tá vazado, galera. E daí eu fiz uma analogia, né, Diego, dos cavaleiros lá, que, desviado, aí que ela fala, vai. Pô, cara, o tubarão também ia atrás, tá? Por nada, não, mano. Vou tirar uma print desse tubarão aí. Ah, é. Nossa, o navio pirata foi embora, vagabundo. Olha o tamanho do tubarão, bicho. Vou tirar uma print dele, cara, vem cá, bichinho, vem cá. Não tem fone, mano, tá? No guarda-roupa. Cara, olha o tamanho do bicho. Ah, foi embora, velho. Ah, foi embora? Morri também. Ah, vai, pô. Ele foi embora. Ele te matou ou ele foi embora? Matou, matou. Pô, dá pra tocar debaixo da água, cara, que mal, barco, velho. Ele, ele deu, ele não foi ali falar com o pato, que ele já tinha dado o bloco do pato. Ele não pegou o pato, que o pato deu o bloco nele. Deu o bloco nele, é isso aí. O pior cara, que eu perdi de tirar a print dele, ele tava vindo me comer, abriu a boca e desistiu. Deu um bloco nele, ele... É, deu um bloco, ele desistiu, velho. É, é um bloco. É, eu tive a paciência lá no Twitter, lá. Um pequeno bagulho lá. Um bagulho que eu postei. Só pra matar a saudade da mil grau lá. Ah, eu vi, eu vi. Eu acho que eu vi do pato lá. Do pato do tipo que tem tanto bagulho, não é? Que que é? Deixa eu ver. Eu vou lá ver. É, eu já vi, já vi. Esse é massa. Eles jogando, batendo no meio e fio da calçada. Eu botezi isso que dói na alma deles. De ver o Tiff batendo no Play 4, destruindo. Ô, Tiff teve uma cagada aquele dia, hein, cara. Ele conseguiu acertar a quina do meio e fio, velho. Ele podia tentar dez vezes que não ia conseguir. Ô, gente, para aquela liga que a gente tá bom. Foi a mesma coisa. Quando eu vi o vídeo, foi a mesma coisa que eu pensei. Puta, bicho, o Tiff tentou de primeira na quina, cara. De primeira na quina, velho. Não foi nem o Play... Até o Tato errou, né? É, o Tato teve que dar umas três voltas pra acertar lá o negócio. O Tiff na primeira já quebrou o PS4 na quina do meio e fio, cara. Vocês estão ligados que aqueles Play 4 não funcionavam, né? Vocês estão ligados.